E a equipa de um de Santa Clara Pálquez, porque está mais habituada, está a ser concebido a fazer a clara, o que pode poder ir até que eles falam as golas da clara, o que pode poder ir até que eles falam as golas da clara, o que pode ir até que eles falam as golas da clara. Obrigado.